mil e oitocentas pessoas curtiram o meu vídeo no réus, agora é só se inscrever no meu canal agora quero pedir para vocês me seguirem no instagram né, porque eu já pedi para me seguir no youtube e vocês passaram a me seguir lá então me segue no instagram agora o vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo no canal o vídeo é só perguntar, o caro jogando é fulha a parte, olha a foto, parece aquela foto do janeiro não é aquela foto do janeiro, é assim? é uma blogueirinha, não é uma blogueira, não é uma foto do janeiro? a gente adoro também, não dá para ela, tem uma foto do janeiro a outra que me pegou, é um romance aí é um romance aí Ah, é um cara que falou isso aqui, eu acho que a Natalita tá com paciente agora, acho que ela tá com paciente agora, não, mas ela tá fazendo online, ela falou que 5 horas ela tem uma observação online. A Natalita tá com paciente agora, não, mas ela tá fazendo online.